Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Ganhei um bronze, gurizada! Um bronze vai sujar a minha prateleira de troféus de ouro! Ganhei um troféu de bronze aqui junto com vocês, cara! E aí, gurizada! Aqui é o Spit! E hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira de 2015. E como é a tradição aqui do canal Spitcorp, hoje é dia de Forza 5! Mais uma vez sem facecam. Semana passada eu fiz sem facecam. Ninguém reclamou, ninguém ficou com saudade de ver o careca. Também eu tunei uma Lamborghini veneno, ninguém queria me ver. E eu acho que hoje vai ser parecido, galera, porque hoje eu vou fazer mais um tunando aqui no Forza 5. Vamos dar uma namorada no carro, no Forza Vista. Vamos tunar, vamos tentar tunar esteticamente, mecanicamente e depois testar um queridinho de vocês, um queridinho geral, o carro mais rápido do mundo, tunando o Venom GT! Então, fica ligado! Vambora, galera! Vamos aqui! Forza Vista! Esse design que ele tá aqui, eu devo ter baixado de alguém, porque eu não me lembro de ter feito essa faixa vermelha nem nada. Ele tá lindo! O René sem Venom! Ele tá lindo de morrer, mas não é o tunando da nossa maneira, né? Vamos dar uma olhada nele por dentro aqui, vamos começar dando uma namorada nele. Uh! Venom GT! Não me lembro de ter olhado esse carro no Forza Vista, talvez tenha visto com vocês. Mas não custa nada. Vamos fazer o bicho pegar aqui, se eu achar. Legal! Sabe que é tu ter um carro e não saber fazer ele pegar? Peraí, o cara compra um carro desses, eu quero dizer só um pouquinho. No manual ensina onde faz pegar. Você corta ali entre 7.000 e 8.000 giros. Tá, galera! Vimos todo por dentro aqui, todo o banco de couro. Tem um acabamento em escovado, né? Tanto da palanca de marchas, quanto do freio de mão. Tem detalhes em carbono aí no centro também. Bonito demais, bonito demais. Vamos lá, vamos tunar. O negócio é tunando, tunando, não é babando. Vamos aqui. Vamos ver esteticamente primeiro. É aqui, ó. No Forza Vista a gente tem acesso a todas as coisas, né? Aqui são designs de outras pessoas? Não, nós queremos fazer o nosso. Vocês viram? Apagar adesivos. Ou seja, eu tinha baixado o design de outra pessoa mesmo. Hoje nós vamos fazer a nossa maneira. Será que tem a placa Speed Corp aqui? Não, no Forza não tem, né? Opa, isso. Eu quero girar, sim. Tá, vamos dar uma olhada. Cores metais. Vamos ver as cores do fabricante. Amarelo. Câmera avançada. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Ah! Colocar mais distante, sim. A câmera é muito sutil. A gente mal coloca pro lado. Nossa, que lindo esse prata. Gurizada, é lindo o prata. Você sabe que eu sou louco por prata. Vermelho, não preciso nem dizer. É o amarelo também, né? As cores especiais. Lá vai o espitão botar preto fosco de novo. Não! Cara, eu gostei daquele prata, hein? Você sabe que a gente faz uma base prata nele? Ou vamos colocar uma cor mais exótica, que nem eu coloquei na Veneno. Azul. Tô com azul na cabeça. Andei vendo um programa no Discovery Channel. Vi um carro azulão, assim. O espitão não pode ficar vendo o Discovery Channel. Fica vendo aqueles overhauling lá. Quem é que gosta do overhauling aí? Quem é aí que é fã do Chip Fuse? Meu, aquele cara é master. Ele fez um carro azulão, assim. Azulão com preto. Vamos fazer um azulão. Vamos. O espitão vem do Discovery e quer fazer tunando pra vocês. Deixa eu ver qual que nós vamos pegar. Esse azul tá muito claro. Esse aqui tá bonito, ó. Vamos pegar esse azul escuro. Curtir. Vamos ver o que a gente pode fazer mais. Capô, aerofólio. O Chip Fuse, galera. Quem não conhece? O programa overhauling, o Chip Fuse. O cara é muito designer. O cara desenha carro até de cabeça pra baixo. O cara é espetacular. Sou muito fãzão do cara. Faz aquelas rodas dele, né? Beleza. Acho que todos vocês conhecem. Roda. Dá pra trocar a cor da roda, mas a gente tinha que trocar a roda em si, né? O que vocês acham? Essa aí é a roda original dele. Você sabe que o Venom, na verdade, ele é baseado no Lotus, né? É o chassi de Lotus. E a Renessey super prepara o Lotus. Não vou colocar agora nada. Vamos colocar a película. Feito. E vamos lá trocar a roda dele. Vamos mexer no resto das coisas que a gente pode fazer. Depois a gente volta na cor. Eu acho que... Eu fiz pouco stunando aqui no Forza, galera. Eu acho que é melhor a gente mexer mecanicamente nele pra depois mexer na estética. Pra depois mexer na pintura, né? Quer ver? Aqui a gente pode... Mexer no Arofólio, ó. Uh! Sem nada. Ah, esse aqui é o dele mesmo que sai. Grandão. O Renessey sem nada, ó. Que estranho sem nada. Ah, eu acho que, na verdade, ele tem. Fica igual. Ah, melhor alguma coisa. Vamos colocar um Arofóliozão alto nele? Vamos, vamos colocar. 2.000 CR. Tirou um pouco a característica dele, só que ficou bem, bem esportivão. Voltou aqui. Vamos ver o que dá pra gente fazer na frente. Ah, tem ali uns canades e um... Aquele negocinho vermelho, ele deve ser pra puxar, né? Muito legal. Tá. Voltou. O que a gente pode... Vamos ver qual é o máximo que ele chega. Uh! P-998. Ele vai chegar no topo do topo do jogo, hein? Nenhuma peça nova. Oh! Como assim? Oh! Não dá pra colocar nada. Não dá pra fazer nada mais. Vamos trocar a roda, então. Vamos ver qual é a roda que nós vamos colocar nele. Ih! Não. Tá bacaninha, até. Tem que imaginar que nós vamos colocar um aro maior do que esse aí que ele tá apresentando, né? Olha como muda o desempenho do carro a roda, ó. 921. Opa! Diferença essa daqui. Bonita essa daqui, hein? Spoke. Roda sempre um assunto... Opa! O que é essa daqui? Tarmac Aval. Bonita. Uh! Só tem roda bonita aqui, cara. Essa daqui tá bacana também, hein? 57. Essa daqui é show de bola. Nossa, só roda bacana. Vamos colocar uma com pouco aro, assim. O que vocês acham? Com pouco... Poucos raios, por assim dizer, assim, ó. Essa daqui tá bacaninha, meu. O que é essa daqui? Track light. Sim. Várias rodas bonitas. Eu acho que eu vou colocar uma com poucos, assim, bonizados. Deixa eu ver. Vamos aqui. Opa! Show de bola também, hein? Essa daqui já coloquei, hein? Um ou dois carros meus. Vamos voltar. Vamos botar uma com poucos, assim. Aqui tá bacana também. Todas as rodas são bonitas, velho. Qualquer roda que o cara escolher aqui, o cara tá bem servido. Deixa eu ver qual que eu tinha gostado aqui agora. Agora... Opa! Não. Essa daqui não. Supo que é track lights. Era essa, eu acho. Era essa. Deve ter alguma outra. Eu gostado. TR57RC. Vou colocar essa daqui. 3600. Beleza. Mudou bastante a roda dele também. Vamos colocar... Vamos botar um aro maior possível, né? Ah, esse aqui é o maior possível. Pô, é 20 espitão. Nossa, é aro 20! E o espitão tá reclamando. No meu festim, eu tenho aro 14 lá e tô satisfeito. Aí eu botei aro 20. Nossa, é só isso? O cara quer andar com o pneu de caminhão, né? Tá, e aí, galera? O que que acharam da roda? Diferente, né? Ela tinha bastante, assim, né? Raio. Cara, eu tô com raio na cabeça. Raio é... Coisa de pneu de... É coisa de roda de bicicleta. Ela tinha mais itens. Essa daqui é pouquinho. Feito. Aqui já fez... Feito tudo. Vamos trocar a cor da roda só e deu. Deu, deu. Os itens de tunagem todos já. Não tem muita coisa. A gente não pode trocar a cor do... Do capô? Não podemos trocar a cor do capô. Não podemos trocar a cor dos espelhos retrovisores. Ela nos oferece isso. Podemos trocar a cor da roda só. Colocar preta, que nem era. Tinha roda preta. Vamos colocar de liga. O azul também. Vou fazer um azulão total. Azulão total, assim. Podemos colocar um tom de azul bem escuro, assim. Deixa eu ver. É, mas não combina com a frente? Não combina com o trás? Não combina com nada? Com nada? Deixa eu ver branco. Ou branco? Branco também. Não tem nada que seja branco. Assim é do grêmio total, né, meu? Tricolor. É azul, preto e branco. Não. Vamos colocar a roda preta. Tentar achar um... Aqui, ó. Vamos colocar a roda de carbono, Speed. Aí, rodinha de carbono, que é o que tu gosta, filho. Aí! Como é que eu me esqueço da roda de carbono? Será que não ficaria legal com a roda dourada? Ah, mas azul com roda dourada é coisa da Subaru, né? Eu fiz um carro azul com roda dourada, vocês me disseram. Mas o carro ficou que nem um Subaru, Speed. Vamos dar uma olhada aqui. Cores especiais. Eu não vou ver a dourada, galera. Eu quero ver essa daqui, ó. Ó. Polida em aço, acetinada. Eu acho que ficou mais legal, né? Essa daqui, ó, parece bem cromada. Ah, leque. Dourada aí, que se disseram que parece Subaru. Acetinada em aço. Polida. Essa polida, essa polida é a cromada total. Acetinada em alumínio. Polida em alumínio. Essa daqui é cromo. Cromada total. Vamos colocar cromadão. Azul com roda cromada. Feito. Não posso botar roda preta, vocês reclamam que eu só coloco roda preta. E no GTA vocês falaram que tinha que ter roda cromada. Então tá aí, ó. Carro azul com roda cromada. E feito. Feito, gurizada. Não tem mais o que ser feito de... O que dá pra gente fazer aqui? Ah, tem uma apresentação. Dá pra acender o farol. Dá pra ligar o farol. O que dá pra fazer aqui atrás? Não dá pra abrir a tampa? Não dá pra... Não dá pra fazer nada no Venom GT. Nada, nada, nada. O turning dele é restrito. E a gente pode ver poucas coisas dele. Mas uma coisa que a gente pode fazer é levar pra pista. E aonde que eu vou escolher hoje? Hoje eu vou ir pra Mount Panorama, galera. Vou pra Austrália. Vou dar um cortezinho aqui. E quando carregar lá Mount Panorama, vamos colocar ele na pista. Lá tem aquela reta. Vamos ver do que ele é capaz. E vamos ver ele na luz do sol, é claro. Tá aí o Venom. Vamos lá ver ele na luz do sol. Fui! Feito, gurizada. Carregou. Estamos aqui então na Austrália, em Mount Panorama. Tá aí o Venom GT. Vamos deixar sumir o menu. Some menu! Some menu, que a gente quer ver o carro. A gente quer ver ele no sol pela primeira vez. Na pista. Aí, galera. Ficou show de bola. Essa roda cromada. Aí, dona Rockstar. É assim que se faz um cromo. Na roda, né? O cromo dos carros é bacana no GTA. Mas não tem roda cromada. Tinha que ter. Muito bacana. Coloquei 15 drive atras contra mim. O que mais? Ah! Coloquei todos os outros carros na mesma categoria que a nossa, né? Na classe P. E liguei os assistentes, gurizada. Liguei tanto o controle de tração, como o ABS do carro. Porque você sabe que o Venom é muito violento. E o nosso negócio aqui hoje é testar ele e não é suar na calma. Nossa! E eu vou largar lá atrás do grid de largada. E isso quer dizer que o Venom é bem mais fraco que todos esses bichos aí, meu. Carambela. Opa, pai. Então vamos entrar junto com esses malucos aí. Tudo protótipo, né, meu? O V não é classe P, mas o V não é normalzinho, meu. Esses aí são tudo protótipo louco, ó. Um carro de fórmula, velho. Praticamente. Ai, ai, ai. Nossa, eu achei que nós ia... Achei que nós ia voar, mano, louco. É nós que voa. Opa, opa, opa. Décimo. Acho que eu não vou ganhar isso aqui, hein, gurizada. Acho que eu não vou ganhar, hein. Mas não tem problema, nós vamos nos divertir com o Venom. Chegando no retão lá. Ô, deixaram um aerofólio ali. Nossa, cara. O Venom, o Venom é suador na calva garantido. Ah, escapulir. Ouça o dinheiro de volta. O carro é muito... Ele parece que tem muito motor pro peso dele. Ah, vai, espitão. Sim, mas ele parece realmente muito leve. Ele parece uma folha de papel soprada, assim. Ai, ai, ai. É uma pilotagem muito... Muito na ponta dos dedos mesmo. Sim, tu tá com controle de Xbox na mão, espitão. Tu queria que a pilotagem fosse como... É muito detalhe, eu digo. Caramba, velho. Vou ter que tomar remédio pra conseguir dormir. Tomar relaxante muscular pra conseguir dormir. Vamos ver no retão o que a gente consegue fazer. Décimo primeiro, velho. Caramba. Eu acho que não devia ter escolhido esses adversários aí. Os caras devem ser muito mais fortes do que a gente. Não dá nada. No retão a gente conseguiu tirar um pouquinho. Uou. Uou. Primeirinha, 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 primeirinha. Uou. Carro. Eu nem vi a velocidade, meu irmão. Eu tô tão louco vendo os caras lá na frente. Que eu nem vi a velocidade que a gente fez. Nossa, eu tenho certeza que esses caras são muito mais fortes do que a gente. Eu não consegui buscar eles, assim. Nossa. Vocês que queriam ver o Espitão perder no Forza? A gente queria ver tu levar um... Levar um tufo no Forza, Espitão. Tá aí, ó. Aí, ó. O Espitão tá tomando tufo, meu. Volta aqui, cara. Tá, passei. Toma. Olha lá. 300 por hora, foi. Nossa, 330 por aí. Será que eu consigo buscar esses caras nas curvas mesmo que eu não consigo buscar eles? Ó. Escapulir. Os carros são muito protótipos, galera. Os caras são colados no chão, velho. E eu tô andando com um carro... Grand Turismo, né? Porque ele é um GT... Não tem como competir com os caras, velho. Tem como olhar o grid largado aqui? Tem. Olha só os caras, velho. 998, 998, 998, 998. Onde é que eu fui me meter, velho? Que doente, Espit. Não. Cheguei a bater no muro ali. Ai, ai. O que eu fiz, velho? Liguei o... Liguei os negócios que ficam parecendo a temperatura dos pneus, a temperatura do motor, a temperatura da minha calva ali. Caramba. Onde é que eu fui me meter, gurizada? Eu não só vou perder, como eu vou perder feio pra esses caras aí. Vou ver se eu consigo ficar em décimo, pelo menos. Ou busco mais um ou dois. Acho que não, né? Os caras já abriram um monte de mim. Nossa, agora eu fiquei mais nervoso ainda, cara. Agora eu não vou conseguir acertar minha pilotagem, mais. Caramba. Respira, Espit. Uh. O Diego Espit levou um tufo, meu. Mas os caras são muito mais fortes, cara. Vamos lá. Vamos retão. Vamos retão. Vamos ver o que a gente consegue fazer de velocidade. Boa. Aê. 320, 330, 340, 350, 60. Quanto foi, galera? 367? Por aí? Ah, é. Não vou esquecer essa curva aqui. Eu acho que uns 367 por aí. Eu consegui ver. Nossa, os caras abriram muito. E eu tô segurando o pelotão, galera. O Espitão hoje é o trancarrua, velho. Com o Venom, trancando a rua. Nossa, ficamos totalmente sem chance com os caras. O que besta? O que basta é aceitar, galera. Fiquei em décimo. Foi isso? Fiquei em décimo. Com o Venom. Venom tunado. Mas, cara, consegui quebrar. Vocês viram aquilo ali? A argolinha de rebocar ele tá quebrada na frente. Sério, quebrou? Olha. Eu consegui quebrar a argolinha de rebocar o carro. Ganhei um bronze, gurizado. Um bronze vai sujar a minha prateleira de troféus de ouro. Ganhei um troféu de bronze aqui junto com vocês. Cara. Mas não dá nada, galera. Esse vídeo, então, foi tunando o Venom GT aqui no Forza 5 pra vocês. Tunei ele no amor, no capricho. Eu sei que vocês curtem carrões assim. Se vocês quiserem mais tunando no Forza 5, deixa bastante. Deixa o like nesse vídeo aqui. Peçam nos comentários outros veículos que eu trago você sim. E realmente eu escolhi muito mal os adversários. E eu me dei mal. Me dei mal pra caramba, cara. Mas não dá nada. Eu me diverti com o Venom GT tunado. Espero que vocês tenham gostado do Tani. Espero que vocês tenham gostado desse teste da diversão aqui. Deixa o joinha aí. Clica em adicionar e coloca nos teus favoritos. E também não te esquece de compartilhar. Segue a fanpage do Espitão no Facebook. Segue a fanpage, segue no Insta, segue no Twitter. Tenho que fazer um vídeo dizendo pra vocês me seguirem. E compartilha também no Face de vocês, no Twitter de vocês. Compartilha o canal, compartilha o vídeo. Tudo isso aí que vocês fazem, todos os cliques, comentários. Tudo isso é muito importante pro Espit Corp e pro Espitão. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E que tufo que a gente levou, Venom. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.